E aí galera linda, começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver eu estou dentro do banheiro, por isso está esse air E eu vou mostrar para vocês aqui, já foi instalado o nosso box, tá bom? E também eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, o nosso banheiro antes e depois, tá bom? A transformação que foi feita aqui no banheiro, então fique ligadinho no vídeo, porque eu também vou pedir uma dica para vocês, tá bom? Aqui sobre algo que a gente quer fazer no banheiro, beleza? Antes de continuar, não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho das notificações Bora para o vídeo! Bom galerinha, então eu vim aqui mostrar para vocês como ficou o nosso box do banheiro Bem bonito, ele está abrindo duas portas aqui, tá bom? Essas duas aqui abrem, a gente entra por aqui agora Ficou bem espaçoso ainda aqui o espaço do vaso Aqui dentro também, tá bom? E agora já não molha aqui fora, né? Nós optamos por utilizar aqui, ó, essa parte de cá Vem primeiro, encaixa aqui Nós optamos por utilizar essa parte aqui de cima, ó E aqui Com o alumínio fosco, tá bom? Que é o mesmo que nós usamos aqui na porta De vidro É um vidro jateado Como vocês podem ver Ele não dá para ver do outro lado Fica apenas um pouco da claridade E aqui de fora fica essa imagem aí, ó Tá bom? Bem bonito E aí temos essa imagem Aqui do nosso banheiro, ó Achei que ficou bem legalzinho, bem bonito, né? Já temos aqui a torneira Como vocês, não sei se vocês viram no No tour pela casa, né? A gente acabou não fazendo um diário E mostrando a compra Mas nós já temos a torneira agora Tá? É a torneira da Docol Bem bonito É esse modelinho aqui de De registro E o do chuveiro também É esse mesmo modelinho aí Aqui, vocês já viram, né? Tem esse pendente Tá bom? Ah, tá É... Um outro detalhe também Que eu queria dizer para vocês, gente Que agora nós estamos com uma dúvida aqui Eu queria que vocês nos ajudassem, tá bom? Sobre o espelho É... Colocar o espelho Em toda essa parede aqui, ó Desde lá de cima Encostado no teto Até aqui em cima da bancada Porém, na parede toda Só que a gente estava estudando aqui Pensando E a gente queria a opinião de vocês aí O que vocês acham? Se a gente coloca o espelho só em cima da bancada Daqui pra lá Daqui pra lá O teto, né? Porém, ele finalizando aqui Em cima da bancada E deixar esse cantinho aqui Pra gente colocar uns nichos Três nichos O que vocês acham? Que vai servir de decoração E pra colocar alguma coisinha De repente aqui no banheiro já Porque o espelho todo, né? Lógico Fica bonitão E tal Dá amplitude Mas o nicho também Ele tem a função, né? De você decorar Ali embaixo A gente futuramente Quer fazer o armário Mas é igual eu falei com o Grace Como a tubulação Tudo ficou bem escondidinho ali Se o nicho atendesse legal aqui De repente a gente nem faria armário ali Pra não precisar colocar MDF aqui debaixo Né? Não sei Estamos pensando aí Mas eu queria que vocês dessem dicas aí O que vocês acham O que a gente faz Bota o espelho todo Ou bota só Um pedaço mesmo Tá bom? O mais é coisa que já Nós já tínhamos aqui no banheiro Tá bom? Agora eu vou deixar vocês aí Com o antes e depois do banheiro Tá? Aqui nesse vídeo mesmo Pra vocês terem noção De tudo que foi mudado aqui Tchau 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 Tchau